Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, bebê no abacaxi que mora no mar Pobre, pôde a nossa amarela Tem a cor amarela e espirada Pobre, pôde a nossa amarela E nenhuma bobagem é o que você quer Pobre, pôde a nossa amarela Onde a bruna já volte, problemas com peixe Pobre, pôde a nossa amarela Todos juntos! Pobre, pôde a nossa amarela 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 Obrigado.